Fala aí pessoal Aqui eu trago mais uma vez pra vocês Mais um gameplay Call of Duty Black Ops Mais uma vez no mapa Havana Vamos ver aí agora Vamos ver aqui, tá com um pouco de lag Vixi, já estão dando um tiro por aqui Vamos lá, olha o lag Muito bem Olha só, vamos ver se tem alguém ali na frente Aparentemente não vai vir ninguém Bom, o jeito é seguir Muito bem Continuo com o lag ainda Esperando aqui um pouquinho Vamos ver aqui na frente Ótimo, melhorou o lag Vambora Olha só a alegria Claymore ali na frente já Olha o figura ali Rapaz Desaparece daí Claymore Aí garoto Os caras escrevendo só Ele já parecia que deu TK Bom Go, go, go Olha ali o cara de novo aqui Vixi, era o mesmo Olha lá o cara lá Vixi Bem Morri Morri, morri, morri Esperar o respawn Ótimo Isso aí Nossa, estou escutando explosões aqui Spy player, já ativaram o spy player Muito bom Let's go Mais um pouco Olha ali o figura Eita porra Mas era o mesmo cara De novo Olha aqui Toma Olha ali ele Vixi, não está aqui Rapaz Deixa eu matar o cara ali Pelo menos Ele também matou o cara Ele era o mesmo sabre Rapaz, que cara azarado Só ele que estava na minha mira até agora Vou dar um pouquinho de ar Olha ali o figura Certo aqui Volta Outro ali me salvou Muito bom Ali dentro aqui tem gente Essa fonte aqui Tem aqui pra frente Tem muita É, eu sabia Costuma ficar muita gente ali Cintex corre Tem gente aqui dentro Olha Onde estava esse maluco Eu não vi ele não O que é isso? Bora Olha aí, catou minha arma Filho da puta Vambora Gol Voltar lá Ver se eu consigo encontrar Aqui acabou Aê Toma Trem Devolve minha arma também Opa Oh Oh Golfless Colts Ninja Cadê o cara? Aliás Não era agachado Não fui eu que matei Hora daqui Uh Cigarra e nem Vou te falar uma coisa Joga muito bem Tem hora que campera também Esse cara Vai entender gringo né Nada Ninguém ali Tem que levar ele na frente Carreiro ele não tá aqui Bora Seguir em frente Tem alguém ali dentro Tem alguém Olha Toma Vai ficar na janela né Aqui também Tem Claymore ali na frente Ih Tá treta ali Ih Claymore aqui Ah Se desapareceu Mas vou por aqui Não tem ninguém lá dentro Aparentemente Tem que ter alguém lá dentro Opa Opa Ah Cox Ninja Quem 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 Ninguém Ih Não tinha ninguém mesmo Chamaram o helicóptero Muito bem Outro Claymore ali Já tem outro Fedep Camperando ali Com certeza Muito bem Vamos lá Entrando em silêncio aqui Claymore Olha a ponta da arma Jogar um centex Nele E grudou no cara Burra Nossa Eu vou colocar replay Dessa parte Morri Nossa Não tem que colocar replay Dessa parte No final do gameplay Eu vou colocar É maravilhoso Muito foda Grudando um centex No caboclinho ali Deve ter Na orelha do homem Não é possível Muito louco Bora Muito fera Centex no cara Olha lá E Lança granada Olha o figura ali Perlas de novo Corre Vixe Esse não deu Muito bem Mais um respawn Mero respawn Gol Gol Vambora Que triste Olha o spy plane lá em cima Toma Cabum Muito louco Let's go Esse mapa aqui Ele é bom pra camperagem É bom pra sair de frente Com os caras também Boa Carreiner Você não sabe Que vai vir pela frente Você pode encontrar Um cara camperando Como também pode dar De testa com o outro Aí ó Corre atrás do cara Matou Vamos ver o que os caras Tá camperando ali Claymore na porta Ai Onde que tava esse maluco Que eu não vi A treta rola ali Bem Faltas explosões Go Let's go Revolução 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 Não deu pra ler direito Mas parece que é revolução Viva o Fidel Aqui atrás Vai 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 Ui Capaz Quase Quase Que eu dou Maravilhoso TK aqui Aqui deve ter alguém Ninguém A cabecinha lá Deu Como assim eu tirando a cabeça Do carinho da morro Que tipo de bruxaria é essa Bora lá de novo Vamo 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 Ninguém aqui Ninguém na janelinha de lá também Ok Volta Claymore continua lá Aqui o cara Morre Nossa senhora Ih Claymore desapareceu Deve ter matado o cara Que tava lá Tá Tá aí Ou mataram Tá um cadáver Ali Go Let's go Deu Alguém vai pedir Uma care package Aqui E acabou Nossa agora eu vou Dar uma saídinha aqui Já volto com o replay Pra vocês galera 16 barra 9 Fui De volta aqui Agora eu vou mostrar A syntax lá Que eu grudei no cara Section aí ó Stall de Section Dá um pulinho ali Vai lá Cata Claymore Ajeita ela de novo De câmera lenta Pra vocês verem aí Todo o processo Do negócio Chegando ali De boa Na lagoa Sabendo que tinha gente ali Claro Não sou bubo Chego agachado Que uso o pack ghost pro Sou invisível ao radar E agachado E agachado Ninguém me escuta Então Todo silêncio ali Todo cuidado é pouco Todo silêncio Chegando aí Agora eu vi Olha lá A ponta da arma dele Ó O que eu penso ali Eu vou grudar Um syntax nesse cara E realmente Consegui grudar A syntax nele Ó Toma aí Garoto Segura Agora Agora leva no ombro Achei que fosse na orelha Ele ainda tenta atirar Não deu Mas olha lá Que beleza É isso aí pessoal Muito bom Muito fera Muito louco Velocidade normal Aí dessa vez Olha lá O cara Recolhe Planta de novo Eu chego de boa Na lagoa Sabendo quem que é Olha Olha Toma E É muito louco isso Perfect Bem pessoal É isso Forte abraço De todos vocês Espero que gostem Positivem Compartilhem o vídeo Favoritem Para ajudar na divulgação E se a gente ver Mais gameplays Engraçados como esse Falou E até o próximo vídeo Tchau tchau